Então pra encerrar, queria encerrar esse episódio mandando um beijão pra Shirley, que é a nossa amada irmã Mãezinha! Te amamos, viu? Pra mãezinha também, Sueli, te amo Pra quem não sabe, ela tá lá no clipe, eu sou a voz orando E é tudo real, tá bom? Real mesmo, quem estava lá sabe Tipo uma esfera sobrenatural Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar 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 Tamo junto Tamo junto Família Deus abençoe Deus está cuidando da sua vida E aí Que vai acontecer